Música Fala galera! E aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle. Eu sou Léo Anvick. Vamos fazer a segunda parte aqui do salão de treinamento. Agora vamos para o Elite. É o salão que a maioria das pessoas enrosca. Pelo menos em uns dois ou três andares aí. O pessoal enrosca mais de Sansei Awakening. Nights of the Zodiac. Bom galera, antes de mais nada eu peço para que se inscreva no canal. Para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo. Eu peço para se inscrever, deixar o seu like maroto aí que sempre ajuda na divulgação do canal e do vídeo também. Siga nas redes sociais, arroba canal Léo Anvick no Twitter e Léo Anvick no Instagram. E se inscreva também nos canais parceiros aí do Unplay, do São Ramones, do Ômega, enfim. A galera toda está na descrição aí. Vamos lá, vamos lá. Tentei falar o mais rápido possível para não enrolar muito. Mesmo esqueminha que a gente vai fazer aqui do vídeo anterior, né? Para quem não viu o vídeo anterior, vou deixar no card aí para vocês observarem como que eu fiz aí o salão de treinamento iniciante. Agora a gente vai fazer o salão de treinamento Elite, que é um pouquinho mais difícil. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas... Eu acho que vai ficar um vídeo mais ou menos curtinho aí, 15, 20 minutos no máximo, porque eu vou explicar para vocês como que vocês vão completar. Aqui no salão do Elite é bom porque vocês vão pegar itens importantes para vocês uparem aí, né? Despertarem o sétimo sentido dos cavaleiros, tá? Então vocês pegam aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até o sexto andar você vai pegar a pedra comum e os quatro andares seguintes vocês vão pegar as pedras aí que são importantes para despertar o sétimo sentido dos cavaleiros de classe A e S também é importante. Bom, vamos começar aqui então no primeiro. Vamos lá, respira fundo e... Consumo de energia. O salão, o andar 1, né? Consumo de energia. A energia é extremamente valiosa. Tente consumir toda a energia em cada rodada e atenção ao consumo de energia durante a configuração da sua formação. Vamos ver como é que fica aqui? Aqui nesse andar a gente vai fazer aí um... Um bem bolado aqui, né? A gente vai fazer um combinado de ações. Primeira ação que a gente vai fazer é utilizar essa habilidade do meio aqui da aluna, né? Que dá mais um ataque pra poder usar duas vezes o poder do Kiki. Então o Kiki vai pegar aqui, ó. Vamos fazer uma vez. Mais habilidade. Mais mana, aliás. Segunda vez pra dar mais mana. Beleza. Beleza. A gente vai pegar a habilidade do Nash de aumentar o ataque do Afrodite. E vamos mandar o Afrodite tacar geral aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Finalizado. Daí a gente vai pro segundo andar. O que o segundo andar diz aqui? Quando enfrentar o cavaleiro com ataques contra um único alvo e habilidades de morte instantânea, usa habilidades de compartilhamento de dano para impedir que os principais cavaleiros sejam mortos instantaneamente. E aí, como é que fica esse aqui? Esse aqui a gente vai usar uma combinação de ataque para que o Milo fique à vontade aí pra atacar geral. Então, a gente vai usar a trepadeira da Juni. Vai preparar o golpe do Miro. Vai curar a Aquamarine. De novo, usando a trepadeira aqui da Juni. Vamos fazer com que o Milo ataque o Ceia de Sagitário. Já era. Vamos curar. Trepadeira de novo. E aqui a gente ataca direto porque o Nash quase que a gente não tem dificuldade com ele, né? Então, vamos aqui atacar uma vez mais e a gente finaliza esse andar. No terceiro andar a gente tem o que? Arte Marcial. Quando enfrentam oponentes mais fortes, certos cavaleiros podem tirar proveito do poder dos cavaleiros inimigos, ao mesmo tempo em que os restringem. Use essas habilidades de acordo. Então, vamos ver como é que fica? Aqui no terceiro andar não tem muito segredo. A gente vai fazer com que o Daidalos possa roubar o Cosmo dos personagens. Então, como a gente tem aqui um personagem que dá muito dano, que é o Shura de Capricórnio, como inimigo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma mana aqui. Vai usar a habilidade do Daidalos no Shura, porque ele dá mais dano. Aí a gente restringe o dano dele. Ataca com o Saga. Beleza. Fechou. E no segundo golpe, a gente vai fazer o que? A gente vai roubar o ataque aqui do Camus. E, de novo, vamos atacar com a explosão galáctica do Saga. E acabou. No quarto andar, a atração do fogo. Alguns cavaleiros podem redirecionar ataques focados em unidades essenciais. Use esse recurso para garantir que as unidades de DPS sobrevivam por mais tempo. E aí, como que fica? Nesse andar aqui, você precisa ganhar um pouco mais de tempo. Porque o Seiya vai deixar, como vocês viram agora, o Shura no osso. Vocês vão utilizar essa terceira habilidade aqui da Saori, tá? Para ganhar tempo. Como que vocês vão ganhar tempo? Aplicando lá no Cassius. Para não deixar que o Cassius morra e você tenha, pelo menos, mais uma rodada aí de ataque do DPS. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atingir aqui o Seiya de Pegasus. Vamos utilizar o Cassius. Beleza. Não vai matar a Saori. A gente vai fazer aqui a mesma coisa no Shura, tá? Vamos colocar aqui nele. Porque o Cassius vai morrer agora nessa ação. Isso. Agora a gente vai atacar o Seiya. Matou o Seiya. A Saori ainda não morreu. Vamos de novo atacar aqui no Shura. Para proteger ele. Vamos matar o Seiya. Protegeu por uma rodada o Shura, tá? Vamos só por precaução fazer a mesma coisa. Porque eu não lembro se é ou não é com mais um golpe. Deixa eu ver. Vamos proteger uma vez mais. E vamos finalizar nesse round. Vamos finalizar nesse round. Ultra ataque defensivo no quinto ataque. A defesa também é uma habilidade importante no campo de batalha. Aprenda a contra-atacar enquanto defende. Vamos lá. Nesse andar é um pouco mais fácil. A gente vai proteger o Cassius com a muralha de cristal. Porque ele vai ser o segundo aqui a ser atacado. Beleza. Vamos atacar o Seiya aqui. De novo. Beleza. E aí a gente vai usar a habilidade do Mu. Já que ele absorve um pouco do que é dado lá na muralha de cristal. A gente vai atacar a galera toda lá. E deixa o Kugumi no osso. Ele vai ser prendido. Só que a herda de Cassiopeia vai lá e faz o servicinho aqui pra gente pra finalizar essa luta. Último golpe. No sexto andar, controle de energia. Energia é o fator central do ataque do oponente. Reduz a energia do oponente com suas habilidades para impossibilitados de usar as principais habilidades dele. Vamos ver como fica isso na prática? Aqui nesse andar é um pouco fácil. Muita gente não consegue evoluir muito nesse andar. Porque é o seguinte. A gente vai usar a habilidade do Asterion de Cã de Caça no Shiryu. Então vamos bater no Kamos aqui primeiro. Vamos usar essa habilidade aqui do Asterion no Shiryu. E vamos usar a habilidade da herda no Kamos. O que acontece? Temos aqui um resultado satisfatório. Que ninguém morreu. Geralmente na segunda rodada o Kamos acaba matando todo mundo. Então o que a gente vai fazer? Vai deixar o Saga bater em todo mundo. Vai usar a habilidade do Asterion em quem tiver mais HP, que é o Yoga. E a herda de Cassiopeia vai lá e vai meio que finalizar a luta. Quase todo mundo no osso, mas finalizamos com esse chute. Sétimo andar. Aplicar truques. Estratégias de formação são a chave da vitória. Crie estratégias poderosas para derrotar um inimigo. Aqui ele não diz nada com nada, né? Fala assim, ó. Se vira aí. Mas vamos ver como fica na prática. Esse cenário é um pouquinho mais chatinho. Porque você tem que fazer meio que uma sequência, tá? A sequência que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dar uma mana aqui pro time Tanki. Vai utilizar o poder da Luna pra dar dois golpes pro Yoga. Vamos utilizar duas vezes aqui pra gente colocar selos de gelo nos oponentes, tá? Vamos lá aqui agora. Beleza. E vamos colocar aqui um selo de gelo no... No... No Ayoria. Beleza. Temos quatro lá. Vamos de novo mais mana. Vamos usar aqui o golpe agora da Luna para o Camus, tá? A gente vai utilizar esse golpe agora do Yoga. Congelamos todo mundo. A gente vai utilizar esse golpe do Camus. E mais uma vez. Beleza. Mais mana. Duas vezes o golpe do Yoga. E agora a gente vai congelar a Herda com esse golpe do Camus. Congelamos. Agora vamos lá. Mais um golpe. Aliás, mais mana. Luna duas vezes no Yoga. Congelou. Congelou. E... Congelou. Congelou. Aqui a gente vai bater nesse cara aqui. De novo dois golpes pro Yoga. De novo dois golpes. Aqui, aliás, um selo pra Herda e a gente finaliza com o Camus. Fechado. Turbilhão da Espada Sagrada é o oitavo andar. A Espada Sagrada Turbilhão de Chura de Capricórnio causa bastante dano a um único alvo. Embora o dano possa ser ainda maior, se combinado com o efeito de enfraquecimento de C de Pegasus. Vamos ver como fica na prática. Nesse andar aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mirar o suporte primeiro e não a Mayura. Então a gente vai dar mais mana aqui com o Kiki. Vai utilizar o Turbilhão no Shun. E vai matá-lo com o Shura. Fechado. E agora o que a gente faz? A gente dá mais mana. A gente aqui vem na Mayura. E ataca com o Shura. E basicamente a gente acaba com esse andar dessa maneira. Vamos enfraquecê-lo. E atacar com o Shura. Acabou. No penúltimo andar, nono andar, ataque explosivo de Touro. O grande chifre de Touro tem uma técnica de alto dano explosivo. A técnica de sextante pode permitir que o Touro ataque imediatamente. E as habilidades de controle podem impedir a interrupção do carregamento do Touro. Vamos ver como fica? Bom, aqui nesse andar a gente vai por eliminação pelos mais velozes. Então a gente vai primeiro eliminar aqui, logicamente, com o golpe do Aldebaran. Que é esse aqui do meio. Como ele vai ter duas rodadas pelo poder da Luna. Então ele já vai carregar e já vai eliminar o Seiya de Pegasus. Já eliminou. Beleza. A gente vai bater em qualquer um aqui. Porque ele não vai matar de qualquer jeito. A Luna já vai se perder no próximo round. Eu não vou conseguir segurar ninguém com o Shun. Mas a gente já vai segurar alguém aqui com o Shun. Para que ele não tome um... Que o Aldebaran aí não perca o seu golpe. Então a gente vai de novo carregar. Vamos carregar aqui no próprio Molyse. Beleza. Vamos segurar aqui o Molyse mesmo de baleia. Beleza. Já na segunda rodada ele já elimina o segundo. E aí a gente vai eliminar quem que é que dá mais trabalho aqui. É o Jabu de Unicórnio. Um. Dois. E a gente vai segurar aqui quem? Vai segurar o Cassius para ele não dar nenhum golpe no Aldebaran. Beleza. Aí a gente já aproveita e já carrega o próximo golpe aqui no Gek. Segura o Cassius de novo. Para ele não atrapalhar. E finalizamos aqui no Cassius. Andar finalizado. E por último a gente tem o décimo andar, né? A outra dimensão do Grande Mestre. Tem fortes técnicas de controle capazes de resistir aos ataques do inimigo. E tomar a iniciativa no campo de batalha. Aqui também é outro andar relativamente fácil. Que a gente vai ativar a mana aqui com o Kiki. Opa. A gente vai dar mais velocidade para o Grande Mestre. Para o Grande Mestre. Utilizando essa habilidade aqui do It. Vamos utilizar a outra dimensão no Saga de Gêmeos. Que é o que tem o poder mais forte. Então quem for atacar aí o Saga vai ser desaparecido. E aí a gente vai fazer o que? Vai atacar aqui o Shaka. Vai dar mais mana. Vamos atacar aqui o próprio Shaka. E vamos utilizar o Saga. Para praticamente fechar a conta. Vamos atacar esse Seiya chato aqui. Está dando trabalho. Como eu já tenho mana suficiente para usar todo mundo. Eu vou atacar com o Kiki. Vou atacar agora com o Saga. Utilizando a habilidade do It. De dar mais velocidade para ele. E aí a gente fecha a conta. Bom galera. Foi de prima. O vídeo era esse. Mas. Eu queria só explicar mais uma coisinha para vocês. Muita gente não sabe como fazer. Porque assim. Eu expliquei para vocês aí a sequência. Então quem assistiu o vídeo até o final vai aprender isso agora. Que é o seguinte. Quando vocês estiverem em um andar. Assim. Até os próximos salões de treinamento aí. É simples. É muito simples. Muita gente acaba não prestando atenção. Vamos entrar aqui. Estou na última. Eu estou na. Não. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar. Arte Marcial. Vamos entrar lá na luta. Antes de começar a luta. Cliquem em. Preparar. Preparar. Está vendo que aqui em cima tem um simbolozinho do Nui? Só clicar nele que aqui é um guia de batalha. Aqui vai te dar uma grande dica. Apesar que está bugado aqui né. O texto está bem fora dessa guia aqui. Mas aqui vai te dar uma dica de como terminar aí as lutas. Então fica muito mais fácil vocês lerem. Lerem o que está acontecendo aqui. Qual que é a dica que eles estão dando tá. Nesse guia aqui de batalha. E vocês conseguem finalizar com mais facilidade né. Para vencer essa luta. Você precisa prestar atenção no seguinte. Sem ser feio pode roubar o ataque do inimigo e restringir. Bom não deu tempo de ler tudo. Mas eu acho que vocês entenderam aí como que funciona tá. Então fica mais fácil vocês lerem o guia de batalha. A iniciativa que deve ser tomada. Para vocês conseguirem de fato passar aquele andar. Que muitas vezes o andar é bem mais difícil. Quando você não tem nenhuma dica de como conseguir passar determinada situação. Beleza galera? Bom o vídeo era esse. Espero que tenha sido útil. Os dois vídeos para vocês. Como eu disse eu deixei o card aí para vocês verem aí o salão de treinamento iniciante. Agora o Elite. E quando lançarem o de herói eu também farei o de herói aí. Para ajudar vocês a passar. Caso o guia não ajude vocês muito aí. A saber exatamente como que vocês tem que fazer. Beleza galera? Então de novo vou pedir para se inscrever no canal. Deixar o seu like maroto aí. Se inscrever nos canais parceiros. Beleza? E de novo espero que tenha sido útil para vocês aí. Beleza galera? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!